A parte me não gosta O que eu gosto de mim não gosto ou o que eu gosto de mim? O que eu gosto de mim não gosto? Com minha roupa flaca Eu gosto de bem ligar Eu não gosto Minha estatura Não é meu olho um pouco mais grande Você tem tudo o poder A minha única coisa ali vou ser Eu posso mostrar, mas eu gosto de mim Eu não sei se eu consigo Como um parte que eu gosto, mas eu gosto de mim Minha boca Minha boca Não merece Aqui, na esquerda Honestamente Senhora, eu tenho ela Antes de aprender as as espoisas Os atletas não têm f urbanas Se eu Fralet minhas Eu sou um fãs do bães. Eu sou um fãs do bães. Eu sou um fãs do bães e de novo. Você tem as qualidades, mas você é muito curto. Eu gostei de me perguntar sempre para ir com o Cindy e as assistindo o cartão. Eu gostei de me ir recorrer e me roubando um bães do bães. Minha altura. Mareme te batá mais largo. Por tanto, eu não gostei, mas provavelmente é um strong poinha de mim para rádio. Ok, agora você vai. Eu tinha visto como normal, mas eu tinha medo de tirar minha cara. Oh meu Deus, você é um fã. A parte aqui de minha culpa não me gosta de falar. Eu vou me encontrar um filme no ano passado. Eu me avisar como eu não gostei do meu coração. Eu vou me falar, Mãe. Eu esqueça que eu queria ser muito mais importante para mim. Eu esqueça que eu não quer que minha filha. Eu quero muito mesmo. Sabi, você é de cabelo. Mas eu falo que eu vou me deixando fazer um filme. Tinta. Tinta. Eu fui na escola. Tinta de Minha. Tinta de Minha Chaka Zulu. Tinta de Minha. Eu acho que você parece um sobre o espinho. Eu acho que um choque bem. Eu tenho 2 anos que eu falo com os colegas e eu falo com as companhias na UAC. Eu sou uma pessoa que é um grande anjo. Eu tenho um grande anjo que eu faço com o cara. Eu tenho um tempo para a vida. Eu tenho 14, 15 anos. Eu tenho um dia, que se você fazer um pouco, você vai mostrar como você tem algo de mais. E se você fazer um pouco, você vai mostrar como você tem um espaço de menos. Eu estou trabalhando com a playgrounds e eu estou trabalhando com a minha mãe e eu estou trabalhando com a minha mãe então eu estou trabalhando com a papinha para a Diboa muitas pessoas conhecem, eu conheço, eu estou trabalhando com a papinha mas eu estou trabalhando com a minha mãe então eu estou pensando se é uma pessoa que aprende com a Diboa Eu estou com essa wish e a resta de fazer uma cor diferente De frente é muito bonita, mas se eu vou aqui de banda, adoro miharia, eu vou me ensalar, e eu vou me ensalar um pouco. Eles queriam me ensalar, então eu decidi me ensalar o nome e deixe-me chamar-me FISH. Para as mulheres, elas gostam de uma mulher que gosta 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 de uma mulher. Então eu escondei-me, Stephanie e o meu parceiro, porque eu vou te contar. A primeira vez que eu estive no país, eu estava sempre sentado um brilho, mas quando eu me ensalava um brilho e deixei-me chequei-me. Eu me ensalava para casa uma mulher que eu tinha filha, mas eu era um irmão, porque não era uma mulher que é muito grande, mas eu não sabia. Sim, eu me conheço também, eu não me conheço. Sim, eu me conheço também. Eu me conheço também. Eu me conheço também, eu me conheço com gente, com minha família, que eu me conheço. Eu me conheço também, eu me conheço mais como gente. E também, o físico, para eu ter uma coisa mais diferente. Eu me conheço também turcos, minha barriga, meu ovo, que eu tenho essa senhora, se você tem gente. Eu vou me apressar, eu me apressar, eu vou me apressar, eu vou me apressar, eu vou me apressar, eu vou me apressar. Eu me apressar. Eu amo muito as coisas do meu cuirinho. Sim, eu me apressar, mas não me apressar. Se eu me apressar, eu digo, como eu te apressar? Bom, eu tenho, eu não terei. Eu amo minha culpa, mas eu tenho um regalo de Deus, então nós somos este TKR DJ, mas o que é isso? Eu amo minha culpa, mas eu amo minha culpa. Eu amo minha culpa e eu amo minha culpa, mas eu amo minha culpa. Eu amo minha culpa, mas eu amo minha culpa, mas eu amo minha culpa.